Música Prometo te adorar e declarar neste Natal Glória, glória nas alturas e nechelsis deu Eu quero celebrar o bebezinho que nasceu E seu nome eu quero para sempre adorar Música Prometo te adorar e declarar neste Natal Glória, glória nas alturas e nechelsis deu Eu quero celebrar o bebezinho que nasceu E seu nome eu quero para sempre adorar Muito mais do que eu quiser, muito mais do que eu disser Muito mais do que eu quero para sempre te louvar Muito mais do que eu possa dar, mais do que presente que eu ganhar Mas eu quero oferta enquanto eu me ver Quero te exaltar Prometo te adorar e declarar neste Natal Glória, glória nas alturas e nechelsis deu Eu quero celebrar o bebezinho que nasceu E seu nome eu quero para sempre adorar Muito mais do que eu fizer, muito mais do que eu disser Muito mais eu quero para sempre te louvar Vou te louvar Muito mais do que eu possa dar, mais do que presente que eu ganhar Mas eu quero oferta enquanto eu me ver Quero te exaltar Prometo te adorar e declarar neste Natal Glória, glória nas alturas e nechelsis deu Eu quero celebrar o bebezinho que nasceu Esse é o nome eu quero para sempre adorar Esse é o nome eu quero para sempre adorar Te adorar Esse é o nome eu quero para sempre adorar Te adorar Te adorar Te adorar Ó Vim de Adoremos 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 Glória Daremos Toda glória Ao Senhor Só O Senhor És Dito Só O Senhor És Dito Só O Senhor És Dito Dito Louvor Precisam Precisam Em 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 E